Amém Eu amo você Amém Agora eles vão cantar a misinha Jesus, Pai, Deus, Jesus, Pai Ó glória, glória nas alturas Jesus, Pai, Deus, Jesus, Pai Cantar ao anjo só no céu Jesus, Pai, Deus, Pai E para dar o seu destino Jesus, Pai, Deus, Pai Também iremos nós cantar Amém Amém